Põe o teu cravo encarnado E a tua saia rodada Vamos os dois para o fado E abraçar a madrugada Vamos os dois para o fado E abraçar a madrugada Depois o canto menor O corrido e o moraria Depois o canto menor O corrido e o moraria E canto para ti, meu amor A loucura da alegria E canto para ti, meu amor A loucura da alegria Nas flutas das guitarras Fitas de todas as cores Nas flutas das guitarras Fitas de todas as cores Na minha voz Há cigarras Cantando e nos amores E a tua saia rodada Como o sol agigantado E a tua saia rodada Como o sol agigantado Ilumina Ilumina A noite toda E dá mais vida ao meu fado Ilumina A noite toda E dá mais vida ao meu fado O sol E dá mais vida ao meu fado